Bom, então chegamos na terceira parte do tutorial, e antes de começar eu vou responder algumas dúvidas que foram surgindo nos meus dois últimos vídeos. Eu vou tentar responder rapidinho pra não comer muito tempo do tutorial. Então vamos lá. Alguns usuários reclamaram de lag quando utilizando o codec logarithmo no deckstore. Bom, como o logarithmo é um codec mais leve que qualquer outro padrão que venha no deckstore, o único motivo que eu vejo pra você estar sentindo lag quando gravando com ele, é caso você não tenha alterado o modo de cor. Pra quem não sabe, quando você tá aqui na opções de vídeo do deckstore, você tem essa canetinha aqui ao lado que eu mostrei no tutorial passado, e quando você clica nela ele te abre as opções do codec. E cada codec tem suas opções específicas. No caso do logarithmo, ele tem esse aqui, mode, e ele me lista 4 tipos de cor. Por padrão, ele vai vir com RGB selecionado. E esse padrão de cor é um padrão de cor descompressado. Ou seja, ele consome muita banda de dados. Então, se você estiver gravando e não tiver alterado essa opção pra qualquer outra que não seja RGB ou RGBA, você vai com certeza sentir lag. Eu sinto aqui, há muita queda de frame quando utilizando essa opção. Então, esse é o único motivo que eu encontrei pra você estar sentindo lag com esse codec, tá? Espero que resolva o problema de cada um. Outra questão é o tamanho do HD. Bom, não existe um tamanho. Isso vai depender do quanto você grava, que tipo de vídeo você grava, se você grava gameplay direto, se você grava pequenos pedaços de vídeo pra poder fazer uma montagem. Isso depende mais de você mesmo. E do codec também que você está usando, né? Claro que cada codec gera um arquivo de um tamanho diferente. Então, você vai ter que mais ou menos ter uma ideia do que você vai gastar. Eu, particularmente, utilizo um HD de 1TB pra isso. Ele também não é só pra gravar. Ele tem outros dados, outros arquivos nele. Então, é isso. E também, a partir do momento que eu renderizo um vídeo e finalizo ele, eu não guardo aqueles arquivos originais. Eu simplesmente deleto tudo que eu tinha gravado e deixo apenas o arquivo renderizado, o arquivo final ali salvo, tá? Outro problema que o pessoal está tendo é com a marca d'água no DeckStory. Depois que eles gravam, eles veem a marca d'água. Bom, isso acontece porque essa marca d'água só tem no software Trio, na versão Trio do DeckStory. Se você adquiriu ele, não importa como, se foi comprado ou se foi na versão Jack, você não vai ter essa marca d'água, tá? Eu não posso linkar um link de download pra uma versão não original do programa, porque além de eu poder perder minha conta do YouTube, é um pouco antiético isso. Então, eu prefiro que vocês corram atrás disso por conta própria, tá? E outro problema que o pessoal tem é que o DeckStory não está rodando, então não está abrindo, não aparece o overlay dele, o FPS ali no cantinho da tela. Isso acontece normalmente pelo seguinte, o DeckStory, ele não consegue fazer a leitura do jogo se você tiver com algum programa de monitoramento aberto no fundo. Por exemplo, o MS-Afterburner. Então, o que você tem que fazer? Se você quiser utilizar os dois ao mesmo tempo, você vai ter que primeiro iniciar o DeckStory e depois iniciar o programa de monitoramento, tá? Senão, não vai funcionar mesmo. Ou então, você utiliza só o DeckStory e não abre nenhum programa de monitoramento, aí fica por sua conta, né? Beleza? Então, vamos prosseguir aqui com o tutorial. Aqui na tela eu tenho, no canto direito, o Sony Vegas aberto, no caso eu estou usando a versão Pro 12, que é a última que tem. E no canto, aliás, no canto direito eu estou com o Vegas e no canto esquerdo eu estou com a minha pasta de vídeos, tá? Os vídeos que vocês estão vendo aí são vídeos capturados direto do DeckStory, ou seja, não tem nenhuma modificação neles. Então, o que eu vou ensinar vocês a fazerem? Eu vou ensinar vocês a colocarem esse vídeo no Sony Vegas, fazer uma pequena alteração para poder manter a qualidade dele e renderizar. Basicamente é isso, é um processo relativamente simples, tá? Vamos lá, eu vou escolher aqui um vídeo, no caso eu vou pegar esse aqui, sniperziba.avi, é um vídeo que eu gravei e renomeei. Então, eu vou simplesmente arrastá-lo aqui e jogá-lo na timeline. Você vai ver que vai criar um sombreado aqui, que na verdade vai ser onde vão ficar as faixas de vídeo e áudio, tá? Eu não vou soltar o arquivo aqui agora, porque eu quero mostrar outra opção. Você também pode, por exemplo, arrastá-lo e soltá-lo aqui nessa caixa aqui em cima. Você está vendo a aba aqui embaixo aberta, Project Media, que ele vai te listar toda a mídia que você estiver utilizando no seu projeto. Seja vários arquivos de vídeo, a trilha de áudio, o que for, tá? Então, eu vou soltar primeiro aqui. Então, beleza, eu soltei aqui, você vê que ele aparece aqui em cima, na miniatura desse vídeo, tá? E a partir daí eu vou começar a trabalhar. Isso é interessante porque você pode jogar vários vídeos aí, vários arquivos, e você vai ter mais ou menos um gerenciamento do que você está utilizando no seu projeto. Então, uma vez o arquivo ali em cima, você pode, novamente, simplesmente pegá-lo e arrastá-lo até a timeline. E ao soltá-lo, você vai ver que vai aparecer mais ou menos a miniatura dele e a miniatura também da trilha de áudio, né? Um gráfico. Então, beleza, está com o arquivo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar vocês a utilizar uma opção para evitar o que muitos vídeos no YouTube têm, que é uma espécie de um efeito de sombreado, uma espécie de um ghost. É como se tivesse um blur, uma coisa assim. O vídeo não fica muito visível, fica meio embaralhado a visão. Isso aí acontece por um recurso que chama reamostragem. Quando você manda renderizar, o Vegas faz uma reamostragem. Eu já não sei muito bem como funciona isso, nem por que disso. Sei que acontece. Então, para você desabilitar essa reamostragem, você simplesmente vai clicar com o botão direito em cima da trilha de vídeo, do vídeo que você quer, em Properties, ou Propriedades. E aí você vai ter essas três opções aqui. Smart Resample, Force Resample e Disable Resample. Então, você vai dar Disable Resample, que você vai estar desabilitando essa reamostragem. E simplesmente clica OK. É isso. Basicamente é isso que você vai fazer. Vamos agora para a parte da renderização. Eu não vou explicar mais nada sobre o Vegas agora, porque não é o intuito do tutorial. Também tem muita coisa para falar. E mais para frente, quem sabe, eu faça alguma coisa específica. Mas, agora vamos lá. Você está aqui com o seu projeto. Você vai clicar duas vezes o mouse aqui em cima dessa timeline. Não sei se dá para ver direito aí. Clicando duas vezes, você vai selecionar somente a área do projeto que você tem uma mídia nele, tá? Então, beleza. Você está com essa área selecionada em azul, vai ser a área que vai ser renderizada. Se por acaso você pegar e puxar essa área azul para mais para frente, por exemplo. Não estou conseguindo fazer isso aqui. Vamos supor, você pega e puxa mais para frente aqui. O que acontece? Você vai acabar criando um espaço preto no seu vídeo. O vídeo vai terminar, o projeto vai terminar. Ele vai continuar renderizando um espaço sem imagem nenhuma, sem áudio nenhum. Que é um espaço que você deixou por engano, no caso. Então, fiquem atentos a isso. Onde começa e onde termina o seu vídeo. Bom, tendo isso pronto, você vai aqui em File. Aí você tem a opção de salvar o seu projeto, que é prudente você fazer isso antes de começar a renderizar. Porque pode dar crash no programa durante a renderização. Porque é um processo pesado. Você salva. Salvou. Vamos aqui em Render S. Aqui ele vai te listar várias opções de renderização, formato de arquivo, etc. O que eu utilizo é o Sony AVC barra MVC. Aí você vai abrir aqui o menu dele, ele vai te listar vários presets aqui de opções. Vou pegar aqui, por exemplo, o AVC HD 1440x108060i. Vou clicar aqui em Customize Template. Então, ele vai abrir uma outra janela. Essa janela aqui é onde é que eu vou customizar as mesmas configurações de renderização. Além daquelas pré-definidas pelo programa. A primeira opção que eu tenho aqui, que eu vou alterar, é o Frame Size. O Frame Size basicamente é a resolução. Você tem a opção ali de 1280x720, 1440x1080 e 1920x1080. Essas são as três resoluções Full HD. Aliás, Full HD não. HD. Então, você começa com a 1280x720, que na minha opinião é mais que o suficiente para o YouTube. Você tem a 1440x1080 e a 1920x1080. Se você quer gerar um arquivo pequeno, diminuir o tempo de renderização e o tempo de upload para o YouTube, eu recomendo que você utilize ali a High Definition 1280x720. Beleza, selecionada essa opção, você tem aqui a opção Frame Rate. Frame Rate, você vai escolher, obviamente, os FPS que você quer gravar o seu vídeo. Eu sempre gravo em 59.940, que na prática é praticamente 60 FPS. Porque, como eu já disse nos vídeos anteriores, eu costumo gravar 60 o arquivo principal. Então, eu também vou renderizar ele a 60. Logo abaixo, tem aqui Pixel Aspect Ratio. É sempre bom deixar em padrão isso, porque dependendo do que você alterar, você pode mexer na proporção do seu vídeo. O que não vai ficar legal. Então, não precisa alterar aqui. E Bit Rate. Esse Bit Rate, na verdade, é a qualidade do vídeo. Loxicamente falando, talvez seja a quantidade de amostras por segundo que o seu vídeo vai ter. 15 mil é, assim, bastante até. Aliás, nem é 15 mil. 15 milhões. É bastante. É mais que o suficiente para o YouTube. Então, você tem a opção de aumentar isso. Não acho que é necessário. Porque quanto maior, mais tempo de renderização, maior vai ficar o vídeo, mais tempo de upload. Então, você tem entre 15 milhões e 10 milhões. Entre esses dois valores aqui, é mais do que aceitável para o YouTube. Deixa a 15 aqui, que é o padrão. E a última opção que você tem aqui, é uma opção que é importante para quem tem placa da AMD e placa da NVIDIA. O que acontece? Ele te dá a opção aqui de você renderizar utilizando somente o seu processador. Ou utilizar, ou renderizar, utilizando também a ajuda da sua placa de vídeo. O que diminui consideravelmente o tempo de renderização que você vai ter. Então, é o seguinte. O Sony Vegas versão 11 dele, a renderização por GPU, ela não funciona com placas de vídeo da série 6 da NVIDIA. Nem com placas de vídeo da série 7 da AMD. Por uma questão de atualização de hardware e o programa não acompanhou. Agora, o Sony Vegas 12, que é o que eu estou usando agora, ele já não tem mais esse bug. Então, independente do seu modelo de placa de vídeo, se é NVIDIA ou se é ATI. E se roda em OpenCL ou então CUDA, beleza. Você vai conseguir renderizar usando a sua placa de vídeo. Então, se você se encaixa nesses quesitos aí, coloque aqui Render Using GPU If Available. E aí você vai cortar bastante o seu tempo de renderização. Aqui tem as opções de áudio. Eu não costumo alterar isso, porque do jeito que vem já é um jeito de qualidade boa. Se você quiser mexer com isso aqui, fica a seu critério. System. Bem, caso você tenha alguma dúvida se vai funcionar o nosso renderização VGPU, você pode dar aqui Check GPU. Aí ele vai falar. No meu caso, como eu tenho NVIDIA, CUDA is Available. E se você tiver AMD, vai aparecer OpenCL is Available, tá? Project. Project, você não tem que mexer mais nada aqui. Tá tudo perfeito. Caso você queira, você pode simplesmente ver aqui em Video Rendering Quality. Você pode colocar em Best. O padrão é Good, mas você pode colocar Best, mas eu nunca vi diferença nisso. Beleza. Dê o OK aqui. Seleciona o nome do seu vídeo aqui em cima. E dá Browse. Browse pra você escolher onde é que você vai salvar ele. Por questão de velocidade, diminuir o tempo de renderização, você pode preferir que você coloque pra salvar num HD diferente do HD em que os vídeos originais estão armazenados. Por exemplo, você gravou seu vídeo no Deck Store, salvou no disco B, tenta renderizar o arquivo no disco A. Manda salvar no disco A que você vai diminuir o gargalo do disco nesse processo de renderização. Bom, eu fiz rápidaço esse vídeo porque realmente eu não tenho tempo. Eu tenho 15 minutos pra fazer um vídeo. Então, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode postar aí no comentário. Mandar uma MP pra mim, seja como for. Eu vou tentar responder o mais rápido possível. Beleza? Abraço. E aí E aí